Dias telespectadores, Hospital Nacional Guido Valadares, registra bebê na entolunulo, ressentrua, macamate. CFI Gabinete controla qualidade na comunicação. Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Xavier, terça-feira, informa. Estatística maternidade, aponta, Rússia Fulanzaneiro, abril, bebê reunida, ressentrua, macamorris. No rússia número 1 na entolunulo, ressentrua, macalá convida, uangira, se ia inang e cabularan. Tu ir Sara Xavier, situação acontece, tamba inangira, sofre moras complicado, não falta tratamento rutina. Tamba inangira, quando se apresenta an fulam fulam, pessoal de saúde se detecta. Caric inangne moras hipertensão, belé é um tratamento baninha hipertensão, belé é um tratamento baninha hipertensão, belé é uma infecção crônica, seraceluc, não pode infecção se trato urinário, não pode infecção seraceluc, nem bem, mas é um impacto, bem, bebê, não pode, lá, com ninguém vidê, iha, inang, nenha, camularan. Também, mas precisa ter, tebe, se inangira, quando vem, hira, quando isenroa, tem que ser controlado, Controla a rotina e o centro de saúde deve detectar cedo a complicação de saúde, mas não é o impacto do bebê, matem e cabular. Particelo que o Hospital Nacional dá uma reforça ou um regulamento. O que a autoriza é a partir de uma parte normal para a sala maternidade, mas permite transferência para o caso complicado. O que a autoriza é a partir de uma parte normal e a sala maternidade também passa o suficiente. O que a autoriza é a partir de uma parte normal acontece, mas não é o impacto do bebê, matem e cabular adecuado. Digamos que a prevenção não controla a infecção, não é o bebê, matem e cabular adecuado. Ernestina Gui Domingos de Deus, Erte Tele